Olha aí galera, que lugar lindo! Gente do céu! Isso aqui é em Goiânia, viu gente? Olha aí meus amores, que coisa mais linda! Eu não conhecia esse lugar! Tô num medo miserável! Tô num medo dessa terra desabar aqui, menino do céu! Que trem mais lindo! Gente do céu! Chega a dar calafrio, se tiver chovendo aqui eu não passo! Pode ter certeza! Olha aqui Maria! Tá abando com o carro aqui gente! Pega o carro que ficou ali atrás! Pega o carro que ficou ali atrás! A gente tá passando uma quebrada aqui que jamais imaginava! Pegou o peito do carro ainda por cima! Nossa senhora! Meu pai do céu! Gente, não passa por aqui não, viu? Tá normal o barulho! Tá um desbarrão danado! Não tá nada aqui! Aqui é município... É Goiânia com Trindade! Você não pegou o carro do carro, né? Deus me livre! É dois mil reais! Pegar o carro do carro... A gente entrou no caminho aqui que é remoar a estrada! Fica direito! Mas agora é da internet! GPS tá falando! Aqui ó! 070! Vamos chegar lá! Tamo indo chegar agora gente! Na 070! Agora... GEO 070! GEO 070! Agora... Isso aqui é setor de chacra! A gente estava perdido, mas agora estamos achados! Beijo meus amores! Fica com Deus! Fica com Deus! Fica com Deus!